O podcast do programa Laço Amarelo está começando e você é meu convidado para falarmos de segurança no trânsito. Eu sou Daniela Gurgel e agradeço sua presença aqui hoje. Nosso assunto nesse mês é álcool e direção. Você sabia que assim que ingerido o álcool é levado para a corrente sanguínea chegando ao cérebro e comprometendo sua capacidade de dirigir? Pois é, isso acontece porque a ingestão de álcool deixa você mais confiante, eufórico e desinibido. Esse excesso de confiança no trânsito pode levar o condutor a subestimar o limite de velocidade e a sinalização. Também pode comprometer sua atenção ao ambiente que está circulando, além de causar desorientação e confusão mental, o que prejudica a direção segura. Em uma situação de perigo à frente, o condutor não terá condições de agir para evitar um sinistro. Por isso, não dirija se você ingeriu qualquer bebida alcoólica. Juntos, salvamos vidas. Programa Laço Amarelo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto